Olá, Aline Vieira, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou reagir à música A Bela Portuguesa, de Diapasão. Para um dia regressar E num estrangeiro é sempre um forasteiro Com saudades do seu lar No coração traz a mulher que ama E que sempre amará Aquela cara bonita e aquele corpo divino Que eu nunca esquecerá Eu sei, eu sei, és a linda portuguesa Com quem eu quero casar Já corri mundo e não encontro outro igual Com quem eu quero ficar A mais formosa, mais gostosa das mulheres Que Deus pôde criar Ai, é saudade e a esperança de um dia Voltar para te abraçar Eu sei, eu sei, és a linda portuguesa Com quem eu quero casar Já corri mundo e não encontro outro É igual com quem eu quero casar A mais formosa, mais gostosa das mulheres Que Deus pôde criar Ai, é saudade e a esperança de um dia E a vontade para te abraçar Essa música, ela lembra muito das festas populares Imagina quem é imigrante, compreendo essa música Deve sentir muita saudade de Portugal A luz no inverno e no meu peito A maior solidão E a sede que aumenta de ter que esperar O avôs-te em Portugal Na minha oração eu peço ao Senhor O milagre de voltar E olhar essa cara bonita E olhar essa cara bonita E esse corpo divino que eu nunca esquecerei Eu sei, eu sei, és a linda portuguesa Com quem eu quero casar Já corri mundo e não encontro outro igual Com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais formosa, a mais gostosa das mulheres Que Deus pôde criar Ai, é saudade e a esperança de um dia Voltar para te abraçar Eu sei, eu sei, és a linda portuguesa Com quem eu quero casar Já corri mundo e não encontro outro igual Com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais formosa, a mais gostosa das mulheres Que Deus pôde criar Ai, é saudade e a esperança de um dia Voltar para te abraçar Sem dúvida nenhuma, essa é uma das músicas portuguesas mais bonitas Tocadas aqui em Portugal E ela exalta a beleza da mulher portuguesa É uma música, assim, alegre, contagiante E muito popular nas festas daqui Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, compartilhe, dá um like E até o próximo Fui!